Vamos falar sobre realidade virtual no Nintendo Switch 2. Tudo começa com esse rumor aqui de que a Nintendo estaria tornando mandatória a implementação de giroscópio nos controles licenciados para o sucessor do Nintendo Switch. O que significa isso, tá? Atualmente, a Nintendo faz os seus próprios controles, como o Joy-Con, como os Pro Controllers, e ela licencia também para outras empresas parceiras poderem produzir aqueles controles que a gente vê vendendo por aí, da Power-A, da 8-Bit-Doo, entre vários outros, tá? Acontece que a gente sabe que esses controles terceirizados de parceiros, eles não têm que necessariamente seguir todas as funcionalidades que os controles oficiais têm. Por exemplo, não tem nenhum dos Joy-Con licenciados que você consegue colocar os seus amiibos neles. Simplesmente não tem. Apenas o oficial faz isso. Mesma coisa com os Pro Controllers. E é muito comum também, nos Pro Controllers licenciados pela Nintendo, a gente não ter um Rumble, a gente não ter um Rumble HD, e também a gente não ter os controles de movimento, né? E isso dificulta quando você vai jogar, por exemplo, Splatoon ou algum outro jogo, se utiliza os controles de movimento, e você com aquele controle licenciado não tem isso. Pois, agora temos esse novo rumor, que pra quem não tá ligado, a Gamescom tá acontecendo agora, lá na Alemanha. E na Gamescom do ano passado tivemos aquele report que os desenvolvedores tiveram encontros com a Nintendo pra poder mostrar o seu próximo hardware e mostrar a capacidade dele, com um Zelda Breath of the Wild rodando a 60 FPS em 4K, e também aquela demo do Unreal Engine 5 com o Matrix Awakens, que são realmente produtos next-gen, né? E o rumor que tá saindo da Gamescom agora, desse ano, foi que um jornalista que andou conversando com uma fabricante de acessórios pra Nintendo Switch, que é parceira de longa data da Nintendo, ele não revelou qual é, obviamente, porque senão teria quebra de contrato, né? Mas, de acordo com eles aqui, na matéria do Universo Nintendo, é uma parceira de longa data da Nintendo de produção e distribuição de controles licenciados para os consoles da japonesa. E aí, foi dito que a Nintendo tornou obrigatório que os próximos controles pro novo hardware da Nintendo sejam capazes de utilizar sensores de movimento, ou seja, o giroscópio que a gente encontra dentro dos controles. Agora, uma coisa que a Nintendo tem feito nos últimos anos é não tornar isso obrigatório, tanto nos seus jogos, quanto nos outros, até porque, se você pega, por exemplo, o Nintendo Switch Lite, ele não tem os controles de movimento ali, então, a Nintendo não pode tornar mandatório, nos seus próprios jogos e também nos parceiros, que tenham esses controles de movimento, até porque todos os seus games, eles precisam ter uma certa compatibilidade com todos os Nintendo Switches. Tudo bem que um jogo ou outro, que é mandatório a utilização ali dos controles de movimento, você vai precisar conectar um Joy-Con Bluetooth ali no seu Nintendo Switch Lite pra conseguir jogar. Mas, de modo geral, a Nintendo, ela tenta dar nessa possibilidade pra abranger todos os seus consoles, ou seja, não é mandatório os controles de movimento. Então, se a indústria, cara, já percebeu que, entre aspas, ficou velho essa coisa dos sensores de movimento serem obrigatórios nos jogos, que as pessoas não querem necessariamente isso mais, por que que a Nintendo estaria tornando mandatório a implementação dos controles de movimento? A gente já sabe que a época do Wii já passou, isso não é o que vende mais jogos, isso já é uma novidade antiga, ou seja, não é uma novidade mais e meio que atrapalha alguns games. Isso leva a gente e também muitas outras pessoas a crer que o que temos hoje em dia, que torna mandatório, de fato, o controle de movimento, cara, não são os games comuns, mas sim os jogos em realidade virtual e também muitos dos jogos em realidade aumentada. Esses sim são jogos que realmente precisam de uma compatibilidade com o controle de movimento, porque pra você estar dentro daquele jogo, pra você estar imerso naquele jogo, ele precisa ler os seus movimentos. Então, quem sabe, cara, se esses rumores aqui estiverem corretos e a Nintendo, de fato, esteja agora tornando mandatório a implementação de controles de movimento nos controles de third party, talvez o motivo seja esse. A gente sabe que o Nintendo Switch, ele é uma mistura de tudo que a Nintendo já fez no passado e a Nintendo já experimentou muito com realidade virtual. Inclusive no Nintendo Switch. Pra quem não tá ligado, a Nintendo tem esse acessório ali chamado Nintendo Labo que você consegue jogar em realidade virtual em jogos como Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, entre vários outros games. Já é algo que a Nintendo faz, só que não é tão bom assim, né? Até porque o próprio hardware do Nintendo Switch não tanca resoluções tão altas. A tela do Nintendo Switch, como ela não é em 1080p, ela é 720p, ela não tanca também resoluções muito altas. Mas é algo que a Nintendo já experimentou, já é provado nos seus principais jogos e é algo que funciona. Quem sabe agora, cara, a Nintendo estaria apostando em uma tela de um pouco mais qualidade, em algo que você conseguir se conectar na sua cabeça, em vez de você ter que ficar segurando o tempo inteiro ali com as suas mãos e trazer a realidade virtual pras massas. Hoje em dia, cara, pra quem acha que você precisa de um Super PC pra poder jogar jogos em realidade virtual, tá muito enganado. Existe o Oculus Quest, que ele é basicamente o Nintendo Switch dos óculos de realidade virtual, porque ele é stand-alone, tudo funciona já diretamente nele, você pode sair andando pela sua casa, inclusive com ele, porque ele nem precisa estar conectado com um PC. As desenvolvedoras estão cada vez mais trabalhando em games pra realidade virtual, talvez seja esse o momento, pra Nintendo poder trazer uma solução pras massas e pras pessoas que querem um videogame completo de verdade, né? Um videogame que, assim como o Nintendo Switch, ele já é bem completo. Ele é um videogame que é portátil, ele é um videogame que é um videogame de mesa que você coloca ele na televisão, ele é um videogame que permite você jogar multiplayer mesmo estando na rua. O que falta nele, em termos de gameplay, cara, é justamente uma gameplay de realidade virtual. Esse sim seria o verdadeiro híbrido completo. Eu não ficaria surpreso se a Nintendo estivesse indo pra esse caminho e talvez esse rumor aqui tenha a ver com isso, tá? Eu já falei pra vocês em outros vídeos, cara, que eu tenho a expectativa da Nintendo adicionar também realidade aumentada. A Nintendo gosta de câmeras, ela já experimentou com isso no passado 3DS, ele tinha bastante isso de realidade aumentada. E se a Nintendo trouxer isso de novo no seu próximo videogame, agora o mercado ali já tá mais pronto, a Nintendo já tem mais experiência com isso, as cartas Pokémon são extremamente populares. De repente a Nintendo pode lançar um Killer App aí, pra você poder jogar os seus jogos de Pokémon, só que vendo os Pokémon saindo, assim, de fato, na sua frente. Pra quem não sabe, realidade aumentada é aquilo que você vê a sua realidade, só que com elementos fictícios dentro dela, né? Como no Pokémon GO, por exemplo, você abrir a sua câmera e ver aquele Pokémonzinho voando ali. Pois é, isso é um tipo bem simples de realidade aumentada. As tecnologias pra isso já estão muito avançadas. E como a Nintendo, ela não utilizou algumas coisas do Nintendo Wii U no Nintendo Switch, foi o único console que ela não representou nisso aqui, porque tem representações do Super Nintendo, tem representações do Nintendo 64, tem representações dos seus portáteis. Ele é um mix de tudo que a Nintendo já fez de bom. Falta o quê? Realidade aumentada, que tinha no 3DS, e câmera, que tinha no Wii U e também tinha no 3DS. Quem sabe agora o próximo videogame da Nintendo vai ser esse Super Nintendo Switch, agora de fato com todas essas funcionalidades, e a Nintendo com mais experiência, pra poder trazer pra gente algumas coisas novas, e a indústria mais preparada e já produzindo games pra poder trazer novos jogos aí de qualidade e realidade virtual pro Nintendo Switch. O que vocês acham disso? Acham interessante? Acham que pode ser alguma coisa que eles vão fazer de fato? Eu acredito que possa ser possível sim. No Switch, a Nintendo experimentou bastante com isso, não só no Nintendo Labo, mas também no Game Builder Garage, cara. Tinha como você poder fazer isso. No Nintendo Labo, VR dá pra você fazer os seus próprios jogos. Enfim, cara, tem muita coisa possível. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa pra mim aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.